Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que gelou, o que de bom me deu o Nosso Senhor, se eu nem sei por onde ando e onde vou. Sinto os passos da dor, essa cadência que a já tortura infinda, que é a demência, que é já a vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim, sem me largar.